A missa é o corpo de Cristo, ai Guilherme, mas o padre é um pecador, safado, sem vergonha, ele é aquele 1% vagabundo da igreja, é missa, é Jesus, como irmão? Por isso que a gente chama de mistério, porque na verdade eu acho que o milagre mesmo, vamos ser sinceros, para Jesus, transformar pão em carne está de boa, irmão. Agora, permitir que isso aconteça na mão de um homem que odeia ele, essa é a maior prova de amor que Jesus tem por você. Quando você estiver na missa, talvez você ache que o padre ali é um pecador, olha no olho dele, olha aquela situação e pensa, olha o que Jesus está se dispondo a fazer por mim.